Música Amém Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aleluia Glória ao teu nome Jesus, aleluia Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus Sua morte, sua vida, as nevas, ele já venceu Seu amor me conquistou, sou eterno devedor O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cumpriu, mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou, eu sou, eu sou Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Tu és o caminho Jesus Seu sangue, sua cruz, sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte, sua vida, sua cruz Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu E o seu amor, seu amor me conquistou Sou eterno devedor O véu se rasgou, sua luz E o que somos igreja Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou, eu sou, eu sou Eu sei Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Eu sei Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Jesus Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá Aleluia Celebre igreja Celebre igreja Celebre igreja Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo Sim Deus Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Senhor Jesus Tu és o caminho Aleluia Grande Deus Jesus Te celebramos Vamos essa manhã Senhor Aleluia Glória Glória ao teu nome Jesus Tu és grande Deus Nesse instante tome a sua Bíblia Levante a mais alto que você puder Isto Pode levantá-la Vamos falar juntos Esta é a minha Bíblia Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca Em nome de Jesus Amém Pai que nesta manhã A tua palavra Senhor Continue a nos edificar A nos consolar A nos exortar Venha trazer também Ó Deus Para aqueles que ainda não experimentaram a salvação Venha trazer para eles Apontando o caminho Que é Jesus Aqueles que estão longe da tua casa Afastados como pródigos Que possam voltar ó Pai novamente A casa do Pai Conceda Pai ao pregador Tua sabedoria Tua graça Mas acima de tudo a tua unção No nome de Jesus Amém Vamos assentar Meus irmãos Nesses dias O que as pessoas O que as pessoas buscam no carnaval É uma coisa chamada Alegria Alegria E alguns Experimentam um topor de uma alegria sensual Durante esses dias Mas muitos Infelizmente Colhem depois As consequências De alguns dias De alguns dias De folia As consequências As mais terríveis Que podem existir Para nós Alegria Alegria Capítulo 5 Nós vamos encontrar Uma advertência Um pedido Um clamor Algo que o apóstolo Paulo Traz do coração Do Senhor Começando dizendo assim 1 Tessalonicenses 5 16 Regozijai-vos sempre Orai sem cessar Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus Para convosco Não apagueis o espírito Não desprezei as profecias Julgai todas as coisas Retende o que é bom Abstende-vos De toda forma De mal Mas o verso 16 A porta O vestíbulo Para entrarmos Nessa comunhão Tão gloriosa Daquilo que o Senhor Espera de cada um É exatamente isso Regozijai-vos Sempre Outra vez Regozijai-vos Sempre Alguns imaginam Que a fé cristã Leva as pessoas A serem tristes Uma cara fechada Aquele semblante assim Tão duro Tão pétreo Acham que Quanto mais feio você for Quanto mais cara feia você tiver Mais cara de cavalo Aquela cara comprida Não é assim? Então mais santo você é Não é assim Alguns até dizem Que O riso Alegria Alegria Não é uma coisa de Deus Não é uma coisa de Deus Mas alegria Quando você vê Deus Alegria É a arte de oferecer Resistência A tristeza Por meio do contentamento Proporcionado pela presença de Deus Na vida daquele que o busca Isso não está na Bíblia não Mas é um resumo Vamos falar de novo Quando você lê Efésios capítulo 4 O versículo de número 30 Efésios capítulo 4 O verso de número 30 Diz exatamente Como se fosse quase o inverso Diz assim E não entristeçais O Espírito de Deus No qual fostes selados Para o dia da redenção Não entristeçais O Espírito de Deus No qual fostes selados Para o dia da redenção Eu devo viver Não para entristecer O Espírito Santo Mas eu devo viver Para provocar Alegria Ao Espírito Santo Se eu entristeço É porque Ele deixa de estar o que? Alegre É algo tão simples Não entristeçais O Espírito Santo No qual fostes selados Para o dia da redenção O Espírito Santo É Deus Nós podemos Entristecê-lo Como também nós podemos Alegrá-lo Quando você lê No Salmo 51 O verso de número 8 Esse Salmo Esse Salmo foi escrito Por Davi Num momento assim Tão Terrível Na vida dele Mas de arrependimento Depois de ter bagunçado A sua história Ele volta E há um momento Quando ele rasga o coração E começa a ter saudades 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 daquela alegria Que ele possuía antes O Salmo 51 Verso 8 Diz assim Faz-me ouvir Júbilo e alegria Para que exultem Os ossos Que esmagaste Durante Aquele tempo De angústia De remorso Quando o pecado Estava sempre Tão presente Diante dele Quando as lembranças Machucavam a sua alma Ele diz Faz-me ouvir Júbilo e alegria Faz-me ouvir Júbilo e alegria Para que exultem Os ossos Que esmagaste E no versículo 12 Ele faz um pedido Ele diz Restitui-me A alegria Da tua salvação E sustenta-me Com um espírito Voluntário Ele não pede Senhor Restitui a minha salvação Mas ele pede Senhor Restitui-me O que? Alegria Da salvação A salvação Deus dá É um dom De Deus Precioso E quem tem Tem Mas muitas vezes A pessoa Perde A alegria Da salvação E quando ele perde A alegria Da salvação Perde Toda aquela Satisfação A alegria De estar na casa Do Senhor A palavra diz Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Quando a pessoa Deixa de participar De um culto Uma vez Num domingo Ele não perdeu A alegria Se ele deixa Dois domingos Se ele falta O terceiro domingo Se ele falta Quatro vezes Quase que ele já está Num caminho De desviar Quando ele perde A alegria A alegria De estar na casa Do Senhor A alegria De estar com os irmãos A alegria Não simplesmente Daquilo que você Vai receber Mas daquilo Que você Vai dar Muitas vezes Você acha Que essa reunião Depende apenas Do pastor Aqui no público Depende de cada um Nós estamos aqui Mas ao mesmo tempo Nós estamos Potencialmente Em milhões De casas Também Pela televisão Pelo rádio Estamos chegando A tantos lugares E você É parte Disto Por isso Ele diz Restitui-me A alegria Da salvação Quando a pessoa Perde a alegria Da salvação Ela doeste Fica azeda Ao invés De ela focar A salvação A alegria Por isso Que Jesus Cristo Disse Quando os discípulos Voltaram Cheios de entusiasmo Dizendo Jesus Olha Eu fiz isso Os demônios Nos submetidos Nos meter E aconteceu isso E aquilo E aquilo outro Jesus disse Tudo bem Vocês devem Se alegrar Por isto Mas vocês Devem ter A alegria Maior Em saber Que o seu nome Está escrito No livro da vida Quantos tem o nome Escrito no livro da vida Dê um brado De vitória Ao Senhor Aleluia Quem tem o nome Escrito no livro Da vida Dê um brado De aleluia Ao Senhor Aleluia Querido É para você Andar na rua E as pessoas Olharem para você E vão perceber Bem O que você tem Qual a sua maior riqueza Aí você pode dizer Meu nome Está escrito No livro Da vida Aleluia É exatamente isto Restitui-me A alegria Da salvação Satanás Ele é mentiroso Ele é o pai Da mentira Ele jamais Se firmou Na verdade E tudo Que Satanás Começa a operar É muitas vezes Falando assim Olha sua vida Não tem mais jeito Sua vida é assim Sua vida é desse jeito Como Judas Depois que traiu Jesus Daquela forma Tão terrível Se ele tivesse corrido Se ele tivesse corrido Aos pés do Senhor O Senhor O Senhor não o perdoaria Mas muitas vezes diz Não tem mais jeito Para você Se mata Acabe Tudo Tudo na vida É como termina É que se conta Mas você precisa viver esta alegria Nemias Capítulo 8 O versículo de número 10 Nemias Capítulo 8 O versículo de número 10 Há um momento Quando Os muros de Jerusalém Tinham sido restaurados E houve uma festa Quando os muros São restaurados Quando os muros Significa para nós No mundo espiritual Nossas defesas Nossa proteção Quando todas essas Realidades São restauradas também Nós podemos dizer Festa Diz-lhes mais Vite Comei carnes gordas Olha só Jesus manda comer Carne gorda Tomai bebidas doces E enviai porções Que não tem nada Preparado para si Porque este dia É consagrado Ao nosso Senhor Portanto Não vos Entristeçais Porque a alegria Do Senhor É a vossa Força Não vos Entristeçais Não vos Entristeçais É tão interessante Quando Jesus Sempre Ele vê alguém triste Vinha e dizia Por que você está triste? Por que você está triste? Aqueles dois lá No caminho de Maús Estavam tristes Mas há um momento Quando depois em casa Jesus mostra As marcas dos cravos Mostra o seu lado E aquela alegria Enche Volta Aquele semblante De tristeza Desaparece Porque Viram O Senhor Ressuscitado Não vos Entristeçais Porque a alegria Do Senhor É a vossa Força Alegria É saúde Uma pessoa alegre Tem mais saúde A pessoa alegre É leve É leve A pessoa alegre Ela tem Uma vida Tão diferente Um casamento Alegre É outra coisa Em vez dos dois Ficarem emburrados Um para um lado Para o outro Aquilo tem que terminar Sempre Num abraço Num beijo Numa gargalhada Num sorriso Por que você riu É isso mesmo Não vos Entristeçais Porque a alegria Do Senhor É a vossa Força Virem um pouquinho Nemias Capítulo 12 O verso 43 Nemias 12 Verso 43 Algumas vezes As pessoas acham Ah o povo lá Da lagoinha Grita muito Pula muito Sabe Mas imagine Se nós aqui Começássemos a gritar Para lá em Venda Nova Ouvirem Para lá em Contagem Ouvirem Pouca gente falou Glória a Deus Mas olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Exatamente na dedicação Dos muros Foi só Fizeram os muros Né pastor Gustavo Estava dedicando muro Muro que é defesa Mas olha o que acontece Nemias 12 43 No mesmo dia Ofereceram Grandes sacrifícios E se alegraram E se alegraram Pois Deus Os alegrara Com Grande Alegria Também as mulheres Os meninos Se alegraram De modo Que o júbilo De Jerusalém Se ouviu Até Até De longe Vamos falar igual Esse moço Falou um glória a Deus Assim Glória a Deus De modo Que o júbilo O júbilo Se ouviu Até De longe A alegria A alegria Não é só uma opção Da vida É uma Ordem De Deus Ao seu povo Quando você Compreende isso Que a alegria Não é só uma opção Da vida Mas é uma ordem De Deus Ao seu povo O mandamento Da alegria Está espalhado Em toda A escritura Toda ela Nós podemos Dividir a Bíblia Nos livros da lei Nos salmos Profetas Evangelhos E epístolas Então A Bíblia É Dividida Nessas cinco áreas Assim Nos livros da lei Nos salmos Nos profetas Nos evangelhos Nas epístolas Mas nós vemos Em toda A Bíblia Em toda A Bíblia Que o mandamento Da alegria Está Espalhado Em toda A palavra Nos livros da lei Deuteronômio Capítulo 16 O verso 11 Deuteronômio Capítulo 16 E Deuteronômio É a repetição Da lei Diz assim Deuteronômio Capítulo 16 O versículo 11 Você vai perceber Que é uma ordem Não é um sentimento Puramente É uma ordem Não é uma opção Ah, eu vou ficar triste Mas o Senhor diz Eu quero que você se alegre É uma ordem De Deus ao seu povo E ele diz assim Vamos ler juntos Leia comigo Alegrar-te-ás Perante o Senhor Teu Deus Tu E o teu filho E a tua filha E o teu servo E a tua serva E o levita Que está dentro Da tua cidade E o estrangeiro E o órfão E a viúva Que estão no meio De ti No lugar Que o Senhor Teu Deus Escolher Para lhe fazer Habitar O seu nome E Deus deu uma ordem Que não deixou Ninguém Ficar de fora Alegrar-te-ás Perante o Senhor Teu Deus É você Toda a sua casa Toda a sua vizinhança Vamos pensar Belo Horizonte Ao invés de ter Uma festa Como esta De carnaval Uma festa Só da carne Mas uma alegria Diferente Alegria do Espírito Esta alegria Que é a ordem Aqui do Senhor Ele deu esta ordem Alegrar-te-ás Perante O Senhor Teu Deus Você Teus filhos Tua filha Teu servo Tua serva E o levita Que está dentro Da tua cidade E o estrangeiro E o ófão A viúva Que está no meio De ti Ela está chorando Ainda Por isso que o Senhor Lembra Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem Amanhecer Até as viúvas Até as viúvas O estrangeiro O órfão Por que? Porque a alegria Deus nos deu Alegria Traz saúde Você pode ver Que uma pessoa Que vai se autoconsumindo Mas quando ele começa A obedecer o Senhor Mas eu não tenho motivo Para me alegrar Mas eu tenho motivo Para obedecer o Senhor Eu não vou me alegrar Por aquilo que as circunstâncias Estão dizendo Paulo e Silas Estavam presos No fundo de um cárcere Injustamente presos As costas Marcadas Pelas chicotadas As mãos E os pés Colocados ali Com algemas E perto da meia-noite Em vez de eles ficarem Ouvidos Ou desgraça Ou isso Eles estavam fazendo o que? Se alegrando Está alguém alegre Faça o que? Cante louvores Está alguém alegre O que faz? Cante louvores Está alguém alegre O que faz? Cante louvores Eles estavam alegres Eles estavam alegres A despeito daquilo E estavam cantando Adorando o Senhor Enquanto adoravam o Senhor O que aconteceu? Houve um terremoto As portas se abriram As cadenas se romperam Não são as circunstâncias Eu vou me alegrar Quando a circunstância For mudada Mas quando você se alegra As circunstâncias mudarão É algo diferente É uma ordem do Senhor O Salmo 32 O versículo 11 Vemos já nos livros da lei Mas agora nos Salmos E o Salmo 32 O verso de número 11 De uma forma diz assim Alegrai-vos no Senhor Regozijai-vos aos justos Exultai-vos todos que sois Retos de coração Alegrai-vos É um nível Regozijai-vos É outro E exultai-vos Só vai aumentando Alegrai-vos no Senhor Pode parecer só Só alguma coisa Bem pequenininha Mas ele diz Alegrai-vos E agora vem mais o que? Regozijai-vos E daqui a pouco Nós estamos o que? Pulando Exultai Vós todos que sois retos De coração Nos profetas Vamos ler o que Zacarias diz Zacarias 9 Versículo 9 Zacarias 9 Verso 9 Bem no finalzinho Do Velho Testamento Antes de Malaquias Você tem Zacarias Zacarias 9 O versículo 9 Diz Alegra-te muito Ó filha de Sião Exulta Ó filha de Jerusalém Eis aí te vem o teu rei Justo e salvador Humilde Montado em jumento Num jumentinho Cria de jumento Esse texto Se cumpriu Mais de 400 anos depois Houve um período De 400 anos Que não temos revelação Nenhuma das escrituras Literalmente Esse texto 400 e poucos anos depois Se cumpre Jesus Entrando em Jerusalém Montado em jumentinho Alegra-te muito Alegra-te muito Para esse texto Se tornar realidade O tempo Mais de 4 séculos depois Mas a ordem já estava aqui Mas muitas vezes Nós não queremos esperar Nem um mês Não queremos esperar Nem uma semana Quantas vezes Somos tão imediatistas As promessas do Senhor Todas elas Tenham sim Um amém Algumas moças Querem casar E não casaram ainda Mas ela acha Que vai casar amanhã Querida Não é assim Ou o rapaz Acha que vai casar Depois da manhã Ou o outro Que está vivendo Uma situação delicada Mas a palavra diz Alegra-te Não é que vai demorar 400 anos Para você casar Filha Não Não é assim Mas não permita De forma alguma Que você anule As promessas Do Senhor Para a sua vida Mas que você Possa alimentar As promessas Dele Com alegria Que você Possa realmente Vivenciar As promessas Dele Nos evangelhos Quando você Lê Lucas Capítulo 10 Lucas Capítulo 10 Eu já mencionei Essa realidade Mas quero mencioná-la De novo Lucas Capítulo 10 O verso De número 17 Lucas 10 De 17 Até o 20 O moço Conserte o texto Ali no painel Lucas 10 17 A 20 Diz Então Regressaram Setentas Possuídos De alegria Dizendo Senhor Os próprios Demônios Se nos submetem Pelo teu nome Mas ele lhes Diz Mas ele lhes Diz Eu vi a satanás Caindo do céu Como relâmpago Eis aí Vos dei Autoridade Para pisar De serpentes Escorpiões E sobre Todo o poder Do inimigo E nada Absolutamente Vos causará Dano O verso 20 Ele diz assim Não obstante Não obstante Alegrai-vos Não porque os espíritos Se vos submetem E sim Porque o vosso nome Está arrolado no céu Nas epístolas Filipenses capítulo 4 Verso 4 Filipenses 4 Filipenses 4 4 Filipenses capítulo 4 O verso de número 4 Quão grande é o nosso Deus Quão grande é o Senhor Aleluia Diz assim a palavra Filipenses 4 4 Alegrai-vos Alegrai-vos de vez em quando Alegrai-vos como? Sempre No Senhor No Senhor Alegrai-vos Sempre No Senhor As pessoas que vão para o carnaval Algumas esperam Ansiosas A chegada do carnaval Uma vez por ano Mas a alegria que o Senhor tem Para os seus filhos Não é alguma coisa pontual É algo linear Você sabia que a alegria Ela é um dos frutos do Espírito Em Galatas 5 diz O fruto do Espírito é Um dos frutos Alegria Uma pessoa cheia do Espírito Santo Ele vai manifestar O fruto do Espírito que é Alegria Alegrai-vos sempre No Senhor Aí ele diz Outra vez Digo Alegrai Vamos falar juntos Alegrai-vos Sempre No Senhor Outra vez Digo Alegrai-vos Por quê? Olha o verso 12 4, 12 Tanto sem estar humilhado Como também ser honrado De tudo Em todas as circunstâncias Já tem experiência Tanto de fartura Como de fome Assim de abundância Como de escassez Tudo posso naquele Que me fortalece Tudo Até aquelas coisas Aparentemente assim Amargas Que você está experimentando Isso vai arredondar No amanhã Em alguma coisa Tão gloriosa Na sua vida Muitas vezes Você não sabe O que está acontecendo agora Mas Deus sabe O nosso modo De ver a vida É tão diferente Eu gosto de contar Essa ilustração Gustavo Porque quando a Renata Estava grávida Da Ana Paula Naquela época Eu fazia enxoval Então eu tinha que fazer Sapatinho E aquelas toquinhas Aquelas coisas assim Não é? E ela tinha comprado Uma colcha Para colocar no bercinho Uma colcha Não esqueça Um piquê Que era uma colcha Cheia de relevo Cheia de relevo Cheia de relevo E ela ficava O dia inteiro Naquilo lá Costurando Costurava 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 E bordava aquilo E eu estava vendo aquilo Mas se eu quisesse Ver uma coisa Tão feia, gente Era cheia de nó Uma coisa assim Que estava esquisito mesmo Era feio demais Mas ela estava grávida E eu queria que o neném Fosse tão bonito Não é, Gustavo? Eu não queria magoá-la De forma alguma Mas estava horroroso Feio mesmo E eu disse Ele perguntou Como é que está o negócio? Como é que está? Eu falei Está aí, né? Mas o problema É que eu estava vendo O avesso Do outro lado Estava uma coisa linda Muitas vezes nós olhamos assim E vemos só o avesso Nós não sabemos A beleza que está do outro lado Por isso que você tem muitas vezes Dificuldade de se alegrar Porque você vê o avesso Porque você vê o avesso E o Criador Está fazendo a obra dele Magnífica Por isso Que você não pode murmurar Porque nós não conseguimos ver Murmurar é quando eu falo Se eu fosse Deus Eu ia fazer diferente Mas é porque nós não sabemos Do outro lado O que ele está fazendo Nós olhamos o avesso E achamos que está errado Mas quando entendemos essa verdade Como tudo é tão diferente Até no céu Se vai existir uma coisa Que não vamos ter lá Nós nunca vamos chorar Faça assim Nunca vou chorar E as lágrimas Com elas nós falamos Da nossa tristeza Em Apocalipse capítulo 19 O versículo de número 7 Apocalipse 19 O verso de número 7 É um pedacinho do céu O júbilo no céu Eu vou começar a ler Do verso primeiro Que vale a pena Apocalipse 19 Verso primeiro Depois dessas coisas Ouvi no céu Uma grande voz De numerosa multidão Dizendo Aleluia A salvação E a glória E o poder São do nosso Deus Por quanto verdadeiros E justos São seus juízos Pois julgou A grande meretriz Que corrompia a terra Com a sua prostituição E das mãos dela Vingou o sangue Dos seus servos Segunda vez Disseram Aleluia E a sua fumaça Sobe pelo século Dos séculos E os 24 anciãos E os 4 seres viventes Prostraram-se E adoraram A Deus Que se acha Sentado no trono Dizendo Amém Aleluia Saiu uma voz Do trono Exclamando Dai louvores Ao nosso Deus Todos os seus servos Os que o temeis Os pequenos E os grandes Então Ouvi uma voz Uma como voz De numerosa multidão Como de muitas águas E como de fortes trovões Dizendo Aleluia Pois reino Senhor Nosso Deus O Todo-Poderoso E lá no céu Olha Alegremos-nos E exultemos E demos-lhe a glória Porque são chegadas As bodas do Cordeiro Cuja esposa A si mesma Já se ataviou Pois lhe foi dado Vestir-se De linho finíssimo Resplandecente E puro Alegremos-nos E exultemos E demos-lhe glória Há um texto Que Nós temos Uma facilidade Grande De esquecê-lo Principalmente No meio Das lutas No meio Daquelas decepções No meio De circunstâncias Que Machucam O coração Mas é um texto Que Nós nunca Podemos Esquecer dele No livro de Abacuque Capítulo 3 Abra Abacuque Capítulo 3 Abacuque Capítulo 3 Verso 17 Abacuque Capítulo 3 Verso 17 Vamos ler juntos Esse texto Observe-se Perto de você Tem alguém Sem a Bíblia Ofereça a sua Para que ele leia E vamos ler juntos Vamos falar juntos Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto Navite O produto Da oliveira Minta E os campos Não produzam Mantimento As ovelhas Sejam arrebatadas Do aprisco E nos currais Não haja gado Todavia Eu me alegro No Senhor Exulto No Deus Da minha salvação O Senhor Deus É a minha fortaleza E faz os meus pés Como os da corça E me faz andar Altaneiramente Nem sempre Isso vai acontecer Isso aqui é exceção Nem exceção Se você olhar No histórico Da sua vida Pouquíssimas vezes Você vai experimentar isso Mas aqui Começa O verso 17 Diz assim Ainda Fale comigo Fale comigo Ainda 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 que isto venha acontecer Ainda que isto venha acontecer Diz Ainda Que a figueira Não floresce O que você plantou Não vingue Ainda Que a figueira Não floresce Nem haja fruto Navite O produto Da oliveira Minta E os campos Não produzam mantimento As ovelhas Sejam arrebatadas Do aprisco E nos currais Não haja gado Ainda que isto aconteça Pode acontecer Filhos de Deus Experimentam isso Eu já experimentei Isso aqui Não sei quantas vezes Ainda Ele diz Verso 18 Todavia A despeito Diz A despeito Diz Ainda Que isto aconteça Todavia Eu me alegro Eu me alegro No senhor Eu me alegro No senhor Porque coisas São coisas Aqui Tudo que você vê aqui Um dia vai acabar Tudo que você percebe aqui Vai terminar Todo problema Tem solução Mais dia Menos dias Tem solução Ainda Ele diz Todavia Eu me alegro No senhor As coisas Estão tudo Murcha Nada Vingou Só escombros Ele diz Eu me alegro No senhor E ele coloca mais Dizendo assim Exulto No Deus Da minha salvação Fé É você Chamar a existência As coisas que não são Como se já fosse Fé É você Ver o invisível Fé É você Tocar Naquilo que não existe Ainda Fé É você Chamar a existência Aquele quadro Que você percebe Que é um quadro De morte De desgraça Fé É quando você Olha e diz Todos estão Dizendo não Tudo está Dizendo não Mas o seu coração Está firmado Na palavra E você pode Dizer todavia Eu me alegro No senhor Exulto No Deus Da minha salvação E diz O senhor Deus É a minha Fortaleza Sabe A sua fortaleza Não é a poupança Que você tem A sua fortaleza Não é a saúde Que você possui A sua fortaleza Não, não Vão É o socorro Que vem do homem A nossa fortaleza Está aqui No senhor E faz os meus pés Como o da corsa Sabe por quê? Porque a corsa Ela sempre suspira Pela corrente das águas A corsa Ela pode estar longe Mas ela entende Deus colocou nela Um GPS Que ela sabe Aonde vai encontrar a água E ela corre Você Nós seres humanos Não conseguimos Competir com a corsa A velocidade Dela Ela sempre vai Para onde tem água E faz os meus pés Como o da corsa E me faz andar Altaneiramente Andar de cabeça erguida Andar de cabeça erguida A Bíblia fala De gritos De alegria Sabe o crente É essa pessoa Que não é desse mundo Nós não somos desse mundo Somos Somos Pleno domingo De calor Você está aqui na igreja Você podia estar na praia Podia estar numa piscina Olha, esse povo é louco É porque seu valor É outro valor Sua vida é outra vida O Salmo 42 O verso de número 4 E o verso 5 Salmo 42 Versos 4 e 5 Dizem Vamos começar pelo 3 Salmo 42 Verso 3 O oposto da alegria são Lágrimas As minhas lágrimas Têm sido o meu alimento Dia e noite Enquanto me dizem continuamente O teu Deus O teu Deus onde está Lembro-me dessas coisas E dentro de mim Se me derrama a alma De como passava eu Com a multidão de povo E os guiava em procissão A casa de Deus Entre gritos de alegria Entre gritos de alegria Entre gritos de alegria e louvor Multidão em festa Por que estás abatido a minha alma Por que te perturbas Entre mim Espera em Deus Pois ainda o louvarei A ele Meu auxílio e Deus Tudo é como termina Espera Vai passar Quando você lê provérbios 15 O verso 15 Provérbios 15 O versículo de número 15 É diferente aquele que não tem essa alegria Que é fruto do Espírito Que é uma alegria baseada em coisas Mas por isso diz Todos os dias do aflito são maus Mas alegria do coração O que é que é? Banquete contínuo Todos os dias do aflito são maus Mas alegria do coração É banquete contínuo O Senhor Jesus Diz aqui Em João capítulo 16 O verso de número 22 João 16 O verso de número 22 Ele diz Vamos ler o 21 Há pouco mais de Foi Parece que tem 11 dias que O Vitório nasceu Eu estava lá no hospital E a Cassiane Com muitas dores Porque Seria um parto normal E Jesus usa esse exemplo Diz assim Olha o verso 21 A mulher quando está para dar a luz Tem o que? Tristeza Ninguém vai lá para o pato Dando gargalhada não Ai, ai, ai Está doendo A mulher quando está para dar a luz Tem tristeza Porque a sua hora é Chegada Mas Depois de nascido o menino É algo assim Faça assim É no ato Mas depois de nascido o menino Já não se lembra da aflição Pelo prazer de ter nascido ao mundo Um homem Assim Assim também Vós agora Tem tristeza Mas outra vez Os verei E o vosso coração Se alegrará E a vossa alegria Ninguém Poderá Tirar Ninguém Ninguém Jesus estava falando com seus discípulos Da sua morte E que ele iria E ele disse Eu não vou deixar vocês órfãos Ele começa a falar Que enviaria o Espírito Santo E ele diz Assim também Agora Vós tem tristeza Mas outra vez Vós verei Vocês vão me deixar Não vão viver mais Mas eu vou voltar Mas outra vez Vós verei E o vosso coração Se alegrará E a vossa alegria Ninguém Poderá Tirar Em Tiago Capítulo 5 No verso 3 Os músicos Tomam em seus lugares Vamos nos colocar em pé E vamos ler esses versos Tiago capítulo 5 O verso de número 13 Tiago 5 Versículo 3 Não existe nada na nossa vida Que não seja importante para Deus Por isso ele diz Está alguém entre vós sofrendo O que ele vai fazer? Oração Está doendo? Vai orar Ou seja Tudo tem seu tempo E a hora de você Está alguém entre vós sofrendo O que ele vai fazer? Oração Está alguém alegre O que faz? Cante louvores Por isso meu irmão Quando você está alegre Cante mesmo Cante louvores Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Não vão cantar Festa alegria Viu? Faça festa Alguns imaginam que o crente Pessoa que não tem alegria Pessoa que não tem alegria Pelo contrário Está alguém alegre Cante 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 Por que? Existem níveis de alegria Existe grande alegria Fale comigo Grande alegria Volte um pouquinho para Lucas Capítulo 24 Lucas 24 Verso 50 Terminando o evangelho de Lucas Em ascensão de Jesus Lucas 24 Verso 50 Diz Então os levou para Betânia E erguendo as mãos Os abençoou Aconteceu que enquanto os abençoava Ia se retirando deles Sendo elevado para o céu Então eles Adorando Voltaram para Jerusalém Tomados de que? Grande júbilo E estavam sempre no templo Louvando a Deus Eles viram Viram Jesus Acendendo aos céus E ele disse que voltaria No modo como subiu E ali estavam os discípulos E voltaram para Jerusalém Tomados de grande júbilo Nossa alegria aqui Ela é medida Pela satisfação Seja física Emocional Financeira Mas existe uma alegria Que é diferente Em João Capítulo 16 Jesus chama Alegria completa Alegria completa João 16 O verso 22 É aquele texto Assim também Vós agora Tendes tristeza Outra vez Vos verei O vosso coração O vosso coração Se alegrará E a vossa alegria Ninguém Poderá tirar Ninguém 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 E o verso 24 Ele diz Até agora Verso 24 16 24 Até agora Nada tem despedido Em meu nome Pedir e recebereis Pedir e recebereis Neta Ao ponto de Transbordar 1 Coríntios Capítulo 8 Versos 1 e 2 1 Coríntios Segunda 2 Coríntios Capítulo 8 Versos 1 e 2 Também Irmãos Vos fazemos Conhecer A graça De Deus Concedida Às igreja Na Macedônia Porque no meio De muita Prova De tribulação Porque no meio De muita Prova De tribulação Manifestaram Abundância De alegria E a profunda Pobreza Deles Superabundou Em grande Riqueza Da sua Generosidade Aqueles Irmãos Pobres Tão Limitados Trouxeram Suas ofertas No meio De prova De tribulação Manifestaram Abundância De alegria E a profunda Pobreza Deles Superabundou Em grande Riqueza Da sua Generosidade A palavra Fala Sobre a plenitude De alegria De alegria Invisível Alegria Eterna Alegria Extrema Mas a fonte Da alegria É esta O próprio Senhor Desde a palavra Que Jesus Em troca Da alegria Que lhe estava Proposta Suportou A ignomínia Da cruz Quando ele Vê Você Quando ele Me vê Ele Se alegra Dê a mão Para o irmão Que está aí Ao seu lado Dê as mãos Pelos corredores Também Olhe para mim Meu irmão Ninguém Te ama Mais do que O senhor Ninguém Se importa Com você Mais do que Ele Você nunca Pode ouvidar Ele disse Nunca te deixarei Jamais Eu te Desampararei Ele disse No mundo Tereis aflições Tende bom ânimo Se alegre Eu venci O mundo Você vai vencer O choro Pode durar Uma noite Mas esta noite Não significa Apenas Algumas horas Muitas vezes A noite Dura um mês Dura um ano É uma época Mas a palavra É a promessa Diz Mas a alegria Vem amanhecer O sol A alegria Vem amanhecer E que nesta manhã Esta alegria Possa te envolver Que esta saúde Possa penetrar No seu coração Que a sua fé Seja esta fé Alegre E que você Possa passar isso Para os outros E é melhor O maior bem Que você pode fazer Para as pessoas Aqui na terra É levá-las A entender Que o nome dela Pode estar No livro da vida É a maior fonte Cobre o nosso país Ele é digno Ele é digno Ele é digno Glória Esse é um tempo De festa Este é um tempo de louvor Para celebrar Para celebrar Para celebrar aquele Nos fez-nos Nos fez felizes Do reino Do reino Do reino Seu nome Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Aleluia Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Peça alegre Peça alegre É um tempo de louvor É um tempo de louvor Gritamos de louvor Gritamos de alegria Gritamos de alegria Gritamos de alegria É uma festa Peça alegre Peça alegre É uma festa De celebração Ao único Digno Jesus Seu nome é Jesus Peça alegre Peça alegre É um tempo de louvor Que se reúne aqui Diante Do trono Do reino E nós cantamos Cantamos de alegria Dançamos de alegria Pulamos, pulamos de alegria Gritamos, gritamos de alegria Cantamos de alegria Dançamos de alegria Então pula Pulamos de alegria Gritamos de alegria Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Grita o nome dEle Jesus 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 Glória Vamos mais uma vez dizer o Seu nome Seu nome é Jesus Jesus Aplauda o digno Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. Amém. Teu nome é Jesus. Coloque suas mãos sobre seu peito. Não foi Maria que escolheu o nome para o bebê que iria nascer. O próprio Deus falou. E porás o nome, Jesus. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. A maior alegria que alguém pode ter, que começa aqui e vara por toda a eternidade. É quando uma pessoa é salva. O maior bem que você pode fazer a uma pessoa. É levá-la a conhecer a vida que Jesus dá. Com as duas mãos sobre seu coração. Aqui está a sua vida. Você que já tem o Senhor. Sabe que seu nome está escrito no livro da vida. E é por isso que você tem essa alegria. Mas agora, o privilégio que você tem é aproveite esses feriados agora. Aproveite. Vá visitar aquele parente. Vá visitar aquele amigo. Aquele seu vizinho. Passaremos aqui, orando e clamando. Debaixo de uma cobertura espiritual, você vai. Para anunciar o Senhor. Mas eu não conheço todos que estão aqui. Talvez você venha, mas até hoje você não experimentou essa alegria. De ter tomado a Jesus como seu Senhor e Salvador. Alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida. Será que seu nome já está lá? Será que você tem certeza da sua salvação? Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele e se afastou. Como pródigo foi para uma terra distante. E hoje você veio. Mas veio para se reconciliar. Não pense que o Pai está com um chicote na mão para te castigar. O Pai te abraça e te perdoa. E celebra uma festa. E com muita alegria. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Só o Espírito Santo movendo em nosso meio. Quero me identificar com todos que estão aqui. E se identifique com eles também. Orando e dizendo assim. Senhor Jesus. Eu sei. Eu sei. Da tua história. Que o Senhor morreu na cruz. Para me salvar. Eu reconheço. Que sou um pecador. Condenado. Miserável. Mas eu tenho ouvido. Que o Senhor é o Salvador. Eu abro meu coração. E eu te convido. Jesus. Entra agora. Na minha vida. Eu te recebo. Como meu Senhor. E meu Salvador. E eu Jesus. Que um dia andei contigo. Mas me afastei. Agora eu volto. Buscando o teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Toda a igreja orando. Você que está aqui. Ou você que está na sua casa. Eu quero orar agora por você. Você não vai repetir esta oração. Mas você que orou pela primeira vez. Dizendo. Jesus. Entra na minha vida. Jesus. Eu te recebo. Como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado. Dos caminhos dele. E hoje volta. Para ele. Você que hoje. Toma Jesus. Como seu Senhor e Salvador. Ou você que se reconcilia com ele. Eu quero orar. Quero orar por você. Por isso eu peço. Um sinal da sua parte. Que onde você estiver. Que você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida. E orar por você. Você que hoje entrega. A sua vida é Jesus. Você que se reconcilia com ele. Levante mais alto. Que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Esta é a hora de Deus. Aquele moço lá em cima. Na galeria. Junta a janela. Aquele de blusa listada. De branco e azul. Levante mais alto. Que você puder a sua mão. Enquanto todos estão em pé. Orando. 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 Agora eu vou pedir algo. Pode abrir os olhos. Eu vou pedir que todos vocês. Vejam aquilo lá em cima. Na galeria. Desça. E venha até aqui. Eu quero orar por vocês. Aqui a frente. Agora. Sem constrangimento algum. Deixe o seu lugar. E quero pedir que cada crente. Que está aqui. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Esta. É a hora da sua salvação. Esta é a hora da sua reconciliação. Este é o momento. Talvez você esteja dizendo. Pastor. Domingo que vem. Eu vou fazer minha decisão. Domingo que vem. Eu vou me entregar ao Senhor. Mas hoje é o seu dia. Esta é a sua hora. Deixe o seu lugar. E venha. Este é o momento do céu. Para a sua vida. Este é o momento do céu. Para a sua vida. Deixe o seu lugar. E venha. Cada crente. Lá na segunda galerinha. Aqui no Prenutério. Você que está aí. Na sua casa. Este é o momento. De Deus. Também para você. Você que nos acompanhou. Até agora. Mas se você ainda não entregou. Sua vida. O Senhor. Não se converteu. Esta é a hora. Ou você que andou. No caminho dele. Se afastou. É a hora de você voltar. Também. Aparece um telefone. Agora. 3 4 2 9 9 5 50. Ligue agora. Queremos orar. Com você. E por você. O Senhor te ama tanto. Nós amamos você. Se você está aqui em Belo Horizonte. Esperamos ver você aqui. Para orarmos com você também. E onde você estiver. Que o Senhor te abençoe. E que jamais você se esqueça. Desse momento tão precioso. Quando você disse. Jesus. Entra na minha vida. Toda a igreja. Com as mãos estendidas agora. Ninguém em pé. Ninguém sentado. Todos em pé. Esse é o momento de nós vivermos o que é a igreja. Esse é o momento da igreja. Do corpo. Quando você meu irmão está ministrando agora. Esse é o momento mais glorioso da reunião. Diz a palavra. Em Hebreus 12. Que Jesus. Haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho. E se alegraria. Jesus se alegraria. Com essas vidas que se prostam diante dele. Estendo as duas mãos igreja. Pai. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Desligamos dessas vidas. Todo o poder das trevas. E ligamos esses corações ao teu coração. Para que a partir de agora. Possam viver. Como filhos e filhas do Senhor. Amados e queridos do Senhor. Perdoados pelo Senhor. E ó Pai. Que alegria de saberem. Que seus nomes estão sendo arrolados no livro da vida. Seja uma realidade a partir de agora. Em teu nome. Amém. Vocês que estão aqui ajoelhados. Fiquem em pé. Chega aqui bem próximo de mim. No momento quando você disse. Jesus entra na minha vida. Ou você disse. Eu volto para os seus caminhos. Tudo passou a ser novo. Tudo. O perdão. Seu nome no livro da vida. Mas hoje você recebe também uma nova família. Eu vou contar até três. E quando eu falar três. Eu pedi que você vire. Para que você conheça. Sua nova família. O Senhor traz para vocês. Uma nova família. Uma nova família. Que você vai poder contar com elas. Uma família que ama vocês. Olhe para mim. Um. Dois. 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 Três. Virem agora. É a sua família. É a sua nova família. É a sua nova família. Te abençoe. 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 Vamos aplaudir-nos, bem-vindos à família de Deus Aleluia